Oi, Patolino. Lula, o que está fazendo aqui? Chamou aquela garota pra sair? Nem toda garota é tão estável como eu. Não, a fila é legal. Ela vai fazer você de bobo. Acho que agora você tem que ir embora. Tá. Mas você está cometendo um erro grave. Eu vou deixar essa escada aqui pra mais tarde.